A bagulha aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra O DJ que tá tocando putaria pras cachorras Ele tá tocando putaria pras cachorras Vai piranha, joga a buceta na rola 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 O DJ que tá tocando putaria pras cachorras Ele tá tocando putaria pras cachorras Vai piranha, joga a buceta na rola 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 Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca 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 Amém.